Assista mais uma produção do canal Ijuiz Shop TV. O maior clube de tiro da região, agora com a Arena Arsoft. Krieger Odontologia. Servir é a nossa maior satisfação. Márcio Ótica e Joalheria. Aqui você encontra qualidade e confiança. Sulmob, o seu aplicativo de mobilidade urbana. Corridas a partir de 7,49. Sabor da Serra Pizzaria. Um lugar para viver momentos inesquecíveis. Grupo Alquimia. Qualidade, cuidado e atenção no pós-obra. Olá, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma edição do nosso podcast Nosso Papo É. Antes de tudo, agradecer a audiência de vocês nos últimos episódios. Essa segunda temporada está um sucesso. Para você que ainda não conferiu, você que ainda não curtiu a página no YouTube do Ijuiz Shop TV, vai lá, se inscreva no canal, curta, para você receber as notificações sempre das próximas entrevistas. Fique também por dentro, através do Instagram, tanto na rede social do Ijuiz Shop TV, quanto nas minhas redes sociais, Diogo Brum 82, no Instagram. As próximas entrevistas, os cortes, enfim, agradecer a audiência de todos vocês. Também agradecer os nossos apoiadores, o Senac, Krieg Herodotologia, Pizzaria Sabor da Serra, Marcio Ótica e Joalheria, Sumob, Ui da Energia Solar, CTK e Grupo Alquimia, que são as empresas que estão fazendo com que esse projeto saia do papel e lhe aconteça da melhor forma. Também agradecer a toda a audiência da TV Ijuiz. Esse podcast está sendo transmitido para todo o estado do Rio Grande do Sul, através da TV Ijuiz, que faz parte da grade de programação de vários provedores de internet de todo o estado. Agradecer, então, a você que está nos assistindo através da TV Ijuiz. Hoje, nós estamos aqui com duas convidadas muito especiais e um assunto que é muito legal. Eu gosto de falar desse assunto, ainda mais porque eu vivo no universo com várias mulheres na minha casa, e mulheres autoconfiantes, mulheres que impactam, mulheres que fazem a diferença. As convidadas de hoje, então, é a Fábio Boller. Obrigada pela participação, Fábio. Obrigada pelo convite. E também estamos com a Patrícia Ribeiro. Patrícia, seja bem-vinda. Muito obrigada. Estou bem feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Nosso assunto hoje, então, é mulheres que impactam, mulheres que fazem a diferença, mulheres empoderadas. Para vocês que ainda não sabem, a Fábio, a Patrícia, juntamente com a Camila Rodrigues, que não pôde estar presente aqui hoje, são as idealizadoras do evento Mulher de Impacto. Um evento que aconteceu agora em março, aqui na ACI, e que foi um sucesso absoluto. Em 48 horas, todos os ingressos, os convites estavam vendidos já. Como é que foi esse evento? Como é que surgiu a ideia de criar esse evento para esse público? Me contem um pouquinho sobre isso. Vou introduzir, então, falando um pouquinho de nós três, né? Então, eu, Fábio, a Pathy e a Mila, nós somos de formação designer gráficas, e nós nos formamos na Unijui, em design, então, em períodos diferentes, e nos reencontramos agora, né? Em alguns eventos, em alguns momentos, amizades em comum, e trouxe essa união, né? Acho que meio sem querer também, né, Pathy? Que fluiu, assim, né? Foi um encontro mesmo de... Um reencontro. Um reencontro de uma conexão, assim, que surgiu. Isso, eu me formei há 13 anos, a Pathy se formou... Me formei em 2014. Em 2014, e depois a Mila. Então, essa é a nossa sequência de formações também. E aí, cada uma atuando na sua área, né? Cada uma já desenvolvendo os seus trabalhos e empreendendo também, né, Pathy? Então, também é bem desafiador. E aí, a Pathy fazendo a mentoria, a gente conversando, idealizando algumas ideias, surgiu da gente fazer um encontro no mês da mulher, né? Um encontro no escritório dela, inicialmente. É, seria um encontro, assim, pra umas 30 pessoas, né? Era o que a gente tinha pensado. E aí, a coisa foi escalonando. A Fábio veio, não, vamos fazer pra 60. Aí, a gente começou, vamos fazer no auditório lá do RAS Center. E foi indo até que um dia a Fábio chegou, viu, eu aluguei a CI pra 140 pessoas. Nossa, eu gelei, assim, né? Porque eu não tinha essa expectativa. E eu falei, meu Deus, Fábio. Bom, se nós colocarmos 80 mulheres, assim, tá ótimo. Tá metade ali da CI, tá tranquilo. E aí, a gente foi planejando o evento, foi fazendo, foi promovendo. E só nas conversas, sem divulgação, praticamente, né? Os ingressos esgotaram e a gente ficou com uma lista de espera de em torno de 50 mulheres. Isso. E teve um ponto muito importante, né? Nesse planejamento, que a gente começou a buscar parceiras. Exato. Então, eu tenho uma rede de contatos imensa. O nosso propósito não era ganhar dinheiro, era só promover mesmo o evento pra, né, pra nos fortalecer. E aí, todas as pessoas, empresárias, amigas que a gente foi conversando, todas foram topando. Por aderindo a ideia. Aderindo a ideia. Então, a gente teve mais de 15 empresas e mulheres. Foram 19 empresas apoiando. Algumas, né, pro COF, daí entrando com a proposta da permuta, né, mas a grande maioria também pra ir lá, pra se apresentar. E acabamos ficando com uma lista de espera também pros patrocínios. Exatamente. Entrando ainda no campo de como que surgiu esse evento, imagino que nas áreas de atuação de vocês, essa era uma demanda que vocês tinham, né, na conversa com pessoas que vocês faziam mentoria, que vocês atendiam, da necessidade de trabalhar esses temas, né? Foi mais ou menos por aí que surgiu a ideia e as conversas de vocês partiram desse princípio. Sim. É, eu na consultoria de imagem, no design gráfico também, né, mas na consultoria de imagem, eu sentia muito essa vulnerabilidade das mulheres, né? Todas elas tinham muita resistência, muitos problemas em relação à vida, à rotina, ou a momentos como a maternidade, pelos quais elas passaram, elas tiveram crises de autoestima, de autoconfiança. Então, isso era algo recorrente. E eu comecei a atuar na consultoria de imagem por causa disso, né? Eu até falo no evento que eu tive um... uma depressão pós-parto, então eu passei por um momento muito obscuro na minha vida, e encontrando, né, na consultoria de imagem, na moda, eu fui me encontrando e fui saindo do fundo do poço. E eu percebo que isso acontece com todas elas. cada uma com o seu problema específico, mas acontece muito. A sociedade cobra muito das mulheres hoje, né? Demais, demais. Seja no campo que for, e eu acho que a interferência das mídias sociais na vida das mulheres também traz algumas coisas que são preocupantes, né? É uma necessidade de estar sempre bem apresentada, de estar sempre maquiada, de estar sempre bem vestida. É uma necessidade que as mídias mostram, né? E isso dificulta um pouco ainda mais essas coisas. Entra no campo da comparação, né? Exato. E aí entra muito a minha parte da mentoria. Eu dou consultoria empresarial, então a maioria das mulheres, a maioria das empresas que eu atendi hoje, em toda a minha carreira, os dez últimos anos, foram a maioria mulheres, né? Empresárias, gestoras. Então eu também parti para o lado da mentoria, que é ajudar essas mulheres na parte do empreendedorismo, mas principalmente do autoconhecimento. E aí que surgiu também essa questão de entender, né? Que não pode-se ter essa comparação, que cada uma está no seu momento, cada uma tem o seu caminho, a sua trajetória. E a gente buscou o evento para isso, para todas aquelas que se apresentaram no dia, que foram as primeiras patrocinadoras, elas puderam trazer em até três minutos a sua vivência, a sua história. O que fortaleceu muito o evento, porque foi um momento de mais de trinta minutos, elas falando, mas o público adorou, né? Ver, ouvir, e ver elas contando um pouquinho. Se identificam com a história, né? Com certeza. Sendo empresária, seja gerente, seja colaboradora, mãe, todas que estavam ali na plateia, eu acredito que passaram por alguma dificuldade, né? Ou se identificaram um pouco com a história da outra. E todas as mulheres, todas as pessoas, mas falando, focando em mulheres, todas são feitas de sonhos, né? E muitas deixam o sonho para trás. Então, acham que passou do tempo, ou que não tem condição de seguir, e ouvindo elas falar, a gente também falando, muitas vieram falar depois para a gente, nossa, eu acho que vou voltar com aquele meu projeto. Acho que vou voltar com aquele meu sonho. Algumas que estavam com crises em relação à profissão, tentando mudar de vida, tentando mudar de história, fazendo essa transição, né? De carreira. Então, surgiu uma conexão bem grande, através da vivência, né? De cada uma lá. Então, a gente gerou resultado com um evento muito além do que a gente imaginava. Né? E a gente, nós combinamos o tema principal de cada uma falar, e eu gosto de contar essa parte, porque é a mais especial, que um dia antes só, a gente disse, ah, vamos sentar e vamos apresentar para nós mesmas, né? Esses 20, 30 minutos que a gente vai palestrar. E aí, a Pathy falou, na sequência que a gente tinha combinado, eu falei, e a Mila apresentou, e uma coisa complementava a outra. Eu me arrepio toda vez que eu falo, e é verdade, porque a gente chegou no final, a gente não teve palavras, porque a gente não repetiu, né? Que poderia, entre os assuntos, eles se complementaram. Cada, a fala de cada uma, a imagem, as imagens que a gente trouxe, então, assim, foi tudo, né? Com muito carinho planejado, cada detalhe, da taça, do mimo para elas, né? Da lembrancinha, do coffee, do chope, né? Que chope, né? Então, foi com muito carinho, assim, então, foi tudo leve, né, Pathy? Todo o nosso planejamento, o dia, né? A organização de todas as patrocinadoras, lá no espaço do networking, para elas apresentarem os produtos e os serviços delas. E aí, foi uma realização, né? Para nós, né? Como objetivo, e o resultado do, esse impacto que deu nelas, né? Que estavam lá presentes. Claro, os assuntos que vocês abordam nesse encontro, autoconhecimento, autoestima e autoconfiança. É um tripé, né? Que precisa ser trabalhado muito na individualidade de cada uma dessas mulheres, e eu acredito que essa parte das histórias é o mais interessante de tudo, porque tu ir lá assistir uma palestra e ir para casa tem um efeito. Agora, tu ir lá assistir uma palestra, ali a pouco tu escuta várias mulheres contando uma história onde as coisas se... Mas eu passei por isso, mas em algum momento eu senti esse... Eu tive esse sentimento de medo, eu senti essa fraqueza, eu senti essa angústia, aquilo aproxima e conecta. Eu acho que essa conexão, ela fica por muito tempo, né? Sim. Por isso que a gente vai até lançar aqui no podcast, já a segunda edição, né? Já está marcado, está tudo certo. Com exclusividade aqui, né? Aqui exclusividade. Olha aí, para você que está assistindo, então, a segunda edição do evento, Mulher de Impacto, vai ter uma edição em Cruz Alta, né? Vai ter em Maia. Em Juí, a segunda edição. Em abril, 25 de abril, em Juí, na CI de novo. Na CI também. Informações nas redes sociais de vocês, de ingressos. Vamos começar a divulgar agora, então, para você que não conseguiu comparecer ao primeiro evento, e queria o ingresso e já estava esgotado, então, agora tem uma segunda oportunidade de vocês estarem lá com a gente, dia 25 de abril, lá na CI, a gente vai colocar todos os dados nas redes sociais, horário, enfim, tudo que a gente vai fazer lá vai ser um pouquinho diferente, então, cada evento a gente vai tentar trazer alguma coisa um pouquinho diferente, né? E tem várias que... Para investigar mais as mulheres ainda. Isso aí, tem várias que, né, já estão sabendo da segunda edição e já disseram, eu quero ir de novo. Quero participar de novo. Mesmo que o conteúdo de vocês seja, né, muito próximo do que vocês falaram. Algumas coisas a gente vai mudar, a gente vai ampliar nosso tempo também de palestra, e já tem ali, elas estão pedindo, eu acompanho mais a rede social, eu olho para a Pathy, mas tem a página do evento, né, evento.mulheresdeimpacto, e ali elas já estão pedindo, elas começaram a pedir na outra semana, e começaram a dar feedbacks e depoimentos, né, Pathy? Esses feedbacks, assim, emocionaram bastante, demais, assim, todos os recados que a gente recebeu, e muitas nos marcando, mostrando mudança. Isso foi incrível, né? Olha, comecei a entender que eu preciso valorizar minha personalidade, comecei a entender que eu posso me vestir do jeito que eu quiser, do jeito que me deixa feliz. Nossa senhora! É, a parte do autoconhecimento, né, de se olhar, de se priorizar, de estar bem, para passar isso para as outras pessoas, tanto no trabalho, com os filhos, dentro de casa, nos relacionamentos de forma geral, né, então, foi muito, muito gratificante. Que legal, eu quero entrar um pouquinho, nos temas que vocês abordam, no curso, e aí a gente entra em uma parte do podcast mais informativo, para quem está assistindo, para as mulheres que estão nos vendo, enfim, para poderem tirar daqui alguns feedbacks, alguns insights, para poderem também se inspirarem a serem impactadas com esse evento, ou com a continuidade dele, através de um programa que está sendo criado, por esse grupo Mulher de Impacto. Mas antes disso, eu só queria dar um recadinho bem rápido para vocês, de três apoiadores nossos. O primeiro deles é o Senac, Ijuí. Uma das áreas que mais vai crescer no mercado em 2024, é a área de tecnologia da informação. Então, para você que quer migrar de carreira, busca uma nova oportunidade, busca um novo ganho, ou busca uma qualificação profissional, para entrar no mercado de trabalho, o Senac é a sua porta de entrada. Então, procure o Senac, lá você vai encontrar as melhores ofertas, para cursos de informática, além de uma dezena de outros cursos, que o Senac oferece, de capacitação profissional, com condições de parcelamento, muito facilitadas. O Senac é a força do sistema Fê Comércio, ao seu lado. Procure o Senac, que você vai encontrar lá, as melhores alternativas, e dizendo que você assistiu o podcast, ofertas exclusivas, tanto de valor, quanto de parcelamento, para você poder fazer o seu curso. Então, o Senac, a força do sistema Fê Comércio, ao seu lado, também está junto conosco, a Krieger Odontologia. O que falar, da sensação, de uma boa mastigação, os benefícios que isso traz para a sua saúde, né? Então, procure a Krieger Odontologia, a doutora Jennifer, está esperando você, para uma avaliação, sem compromisso nenhum, onde ela vai dar para você, fazer a melhor solução, para você recuperar a autoestima, para você recuperar o poder de mastigação, a importância que isso tem na sua vida. Lá na Krieger Odontologia, você vai ter as melhores condições, de parcelamento, de pagamento, e um atendimento humanizado, da doutora Jennifer. Procure a Krieger Odontologia, e você vai ter lá, um atendimento todo especial, e ainda mais na parte, de implante dentário, hoje, há um mito, de que é muito caro, de que não é acessível, de que eu não consigo fazer, vai lá, que você vai desmistificar isso, tendo condições exclusivas, de pagamento, e preços, muito, muito em conta, para você que tem esse sonho, que busca isso. Também está junto com a gente, o Sabor da Serra Pizzaria, a melhor pizzaria de Juiz, num ambiente acolhedor, num ambiente aconchegante, ambientes que são temáticos, que transportam você, para um passado cheio de histórias, então você vai saborear, uma pizza bacana, e vai estar lá, vivendo histórias bacanas, nos ambientes, Espaço Gramado, Espaço Kids, tem o Espaço Ijuiz, que conta um pouquinho, da história de Ijuiz, através de imagem, da colonização, dos imigrantes, e tudo mais, então se você ainda não viu, agende o seu horário, no Sabor da Serra Pizzaria, e peça um desses ambientes, para você poder curtir, com a sua família, com o seu grupo de trabalho, você não vai se arrepender, Pizzaria Sabor da Serra, a melhor pizzaria, da região, aqui em Ijuiz, acessível a todos vocês, tá bom? Voltando aqui, para a nossa conversa, para o nosso bate-papo, autoconhecimento, autoestima, e autoconfiança, são os temas, que são abordados, por vocês, como que vocês, eu tenho alguns dados, aqui, que a gente pode conversar, um pouquinho, o programa das Nações Unidas, ele avalia, em 189 países, o índice de empoderamento, das mulheres, né, então, alguns dados, que são avaliados, nesses países, é a participação, na política, a parte de saúde reprodutiva, da mulher, como que ela é assistida, né, em relação a isso, a parte de educação, e a parte do mercado de trabalho, de 189 países, o Brasil ocupa, a posição de número 73, o que é considerado, um nível, de médio, abaixo, o que dizer, para essas mulheres hoje, que, como eu falei no início, estão impactadas pela mídia, né, que é uma mídia, que tem que ter uma imagem, de perfeição, em tudo, e, para poder empoderar, empoderar elas, e despertar nelas, o autoconhecimento, Fábio, que é o tema que tu aborda, por exemplo. Com certeza, agora tu falou do, do Senac, né, eu faço parte do, do Sistema S, e hoje eu atuo no Sebrae, como agente local de inovação, então, é um caminho maravilhoso, para as mulheres, que querem empreender, né, conhecer o Sistema S, né, conhecer o Senac, conhecer o Sebrae, de portas abertas, para receber vocês também, como empresárias, gestoras. A parte, todos esses dados, que tu trouxe, né, o que gera a nossa vulnerabilidade, né, então, e, tudo mais, né, que a gente já, já sabe muito, né, e vem se falando cada vez mais, da diferença salarial, nesse aspecto, na falta de saúde pública, também, para as mulheres, de forma geral. Eu vou trazer mais um dado, além dos que tu trouxe, que eu apresento na palestra, que é que apenas 15%, daí, falando em população brasileira mesmo, homens e mulheres, só apenas 15% buscam o autoconhecimento, então, buscam ajuda de profissionais, de pessoas capacitadas para, se autoconhecer, né, buscar uma ajuda profissional, então, dentro desses 15%, eu acredito que a maioria são mulheres, os homens têm um pouco mais de resistência, né, e, e como é pouco esse, esses dados, esse dado, né, ele foi uma pesquisa elaborada por vários psicólogos, e é real, se a gente for, né, lá na palestra, a gente pediu para levantar a mão quem estava nesse processo de busca, ou já estava, né, inserido, e realmente, né, ficou bem relativo, a esses, esses 15%, ficou bem comparado ao dado mesmo, e aí é isso, né, dedicar um tempo para ti, para o teu autoconhecimento, para a tua saúde física, mental, para a parte de autoavaliação mesmo, né, de saber que perfil você é, para te conseguir se relacionar melhor com outras pessoas, tanto no trabalho, como no dia a dia, como dentro da família, nos relacionamentos, então, é esse tema que eu trago no dia, né, e eu acho que o início de qualquer transformação, passa pelo autoconhecimento, como o premisso da base, né, sem isso, tu não vai ter autoestima, tu não vai ter autoconfiança, tu precisa se conhecer, né, e é um cenário de muita cobrança, né, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou profissional, eu tenho meus medos, minhas angústias, minhas aflições, então, tu te colocar num lugar onde tu busca o teu autoconhecimento, para saber como que tu deve se portar em relação a tudo que acontece à tua volta, e qual é a tua importância em relação a isso, é o pontapé inicial para começar, né, Com certeza, a partir do autoconhecimento, tu começa a criar consciência, né, de todas as atitudes que tu toma no teu dia a dia, né, todas as tuas emoções, né, as tuas decisões que tu faz diariamente, então, não tem como falar de autoconhecimento sem falar de consciência, né, a Pathy, porque, é o que a gente vai, a gente começa a se enxergar de uma outra maneira, a gente começa a reagir de outra maneira, e no setor das mulheres, a gente fala que a gente vira adulta, né, quando a gente se conhece de verdade, e ser adulta é ir lá, tomar as decisões que tem que tomar. É, o que a gente percebe muito, é que as mulheres que estão vulneráveis, elas se fechem, ao invés de procurar o conhecimento, o autoconhecimento. E ajuda, né, Então, a gente tenta passar também, uma das coisas que eu acho que é primordial, que as pessoas, no geral, entendam, é que elas não têm que estar empoderadas, para buscar autoconhecimento, elas têm que pedir ajuda, justamente quando estão vulneráveis, né, porque a gente percebe que a maioria das mulheres que ergueram a mão aquele dia, elas já estavam num processo de empoderamento, então, elas foram atrás de autoconhecimento, mas as que estavam vulneráveis, estavam assim, mais quietas, mais tímidas, exato, mais fechadas, né, e até resistentes, porque... Será que um pouco disso é o medo, por uma sociedade tão machista, onde elas estão inseridas? com certeza. É muito por medo, né, de levantar a mão e de falar, até a questão de agressão, às vezes as mulheres, às vezes elas demoram um tempo resistindo aquilo, para poder ir lá, é só um cenário, né, mas em vários outros, né, de buscar uma oportunidade melhor, de não, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, de novo, e a gente não vai longe, né, Paty? Nós vivemos isso agora até pouco tempo, e ainda vivemos, né, só que a gente consegue diminuir essa quantidade de medos, de inseguranças, porque daí a gente está buscando, né, só essa semana... Desculpa. Pode falar. Só essa... A gente fala bastante, né? Só essa semana, eu vi cinco histórias diferentes, de mulheres que sentiam a necessidade de procurar ajuda, mas que tinha algum homem ao seu lado, né, que dizia, pra quê? Que bobagem isso. Não precisa, não gasta dinheiro. Não precisa, pra quê? Na terapia. Tu não tem tempo. Sabe? Uma até, uma amiga minha, tá procurando agora, vai entrar, bateu o pé e vai entrar no processo de autoconhecimento, mas ela disse, eu não vou nem comentar, porque se eu comentar com o meu esposo, ele vai dizer, pra quê gastar com isso? Que bobagem, sabe? E faz parte de uma situação de domínio, né? Vai que ela busca o conhecimento, e ela desperta pra alguma coisa, né? Exatamente. É muito por isso. A tomada de decisões, depois que tu busca o autoconhecimento, ela vai mudando completamente. E eu sempre falo, né, que faz sete anos que eu busco isso, então não é de uma hora pra outra também, né? Não é um, vão te jogar um pozinho mágico que tu vai se transformar, né? Primeiro tu tem que querer, e a ajuda vem 50-50. E eu digo, a gente vai evoluindo e as coisas vão fluindo, né? Eu disse, a gente passa, não vai ser sempre que vai estar nas fases boas, mas a gente consegue enxergar melhor as questões, entregar mais, e aí tu vem numa sequência de acertos, né? E aí acerto pessoal, né? Eu tinha um sonho e comecei agora a estudar de novo, fazer o mestrado na Unijui. Então, assim, tu se reorganiza, tu foca em ti, né? Tu se determina, e as coisas positivas, os teus sonhos vão vindo, e tu vai conseguindo realizar. Então, é a prova viva, né? De que realmente buscar faz, tu se empoderar, tu se organizar, tu pensar na gestão do teu tempo, né? Se avaliar, eu tenho os quatro pilares que eu trabalho, né? Tenho os pilares todos das mentorias, mas a saúde física e mental, a parte de relacionamentos, a fé, espiritualidade, e a questão de financeira e o dinheiro, são os quatro pilares. Se isso, tu não tá pensando, né? E todas as tuas atitudes durante o dia, nesses quatro pontos, né? Olhando pra isso, eles estando desequilibrados, tu não vai conseguir conquistar, né? O que tu pretende. E aí entra a questão das travas, dos medos, das inseguranças, da insatisfação, do medo de mudar de carreira, de crescer na carreira. E aí são um pouco dos protocolos que eu trabalho na mentoria. Claro, claro. O mercado de trabalho, por exemplo, 20%, as mulheres de mesma posição, hoje elas ganham 20% a menos do que os homens, né? Sim. Essa semana eu tava fazendo entrevistas com uma empresa que eu dou consultoria, e chamei uma menina pra conversar, o currículo dela era um currículo bom e tal, ela tinha 22 anos, e ela disse que ela não podia ir na entrevista. Eu falei, não, por quê? Não, porque eu tenho um filho pequeno. E eu falei, tá, mas em virtude de não ter com quem deixar ele, que tu não pode participar. Não, é porque geralmente eu já participei de processo e ninguém me contrata porque eu tenho um filho pequeno. E eu falei assim, mas como assim? Eu quero te entrevistar. Ah, tu tem como vir? Não, ele tá na escolinha agora, enfim, mas acham que porque a qualquer momento podem me chamar, eles querem uma pessoa com exclusividade total e eu fico meio que fora do mercado. Eu já ouvi isso de mulheres. Mulheres empreendedoras, mulheres, né, que estão em posição de chefia, acho que isso é um problema também que a gente tem, que não querem contratar mulheres. Sim, ou não são promovidas em virtude de serem mulheres, né? Então é um absurdo isso. A fase fértil que eles chamam é excluída às vezes. Já fiz muito processo seletivo também, é excluída às vezes da faixa etária, excluída do processo seletivo. Isso me revoltava muito. Claro. E aí essas mudanças que a gente tem que trazer para a mentalidade de todo mundo, né? Homens, mulheres, empresários, empresárias, e é bom a gente falar sobre esse assunto. Claro. Que é de extrema importância. Parte desse primeiro pilar do autoconhecimento, de se conhecer, conhecer suas forças, enfim, para poder encarar isso da melhor forma possível. Um outro pilar que vocês trabalham é a questão da autoestima, né? Também tem muito a ver com isso, porque quando a gente fala de autoestima, tem os estereótipos, né, de que mulher tem que estar sempre totalmente produzida, tem que ir no salão de beleza toda semana, tem que ter aquela unha maravilhosa a semana inteira, e muitas mulheres se bloqueiam, se travam, ou por não conseguir estar dentro desse contexto, ou porque aquilo leva ela praticamente à exaustão, aquela rotina de trabalho, de casa, de filho, né? Como que é abordado isso por vocês lá na hora? Até o tema que a Camila traz bastante, né? Através da fotografia, né? O ato de você se enxergar. Por quê? Porque a gente está falando sobre as mídias sociais e a comparação. A gente vê aquelas mulheres lindas, maravilhosas, produzidas e maquiadas. A gente não está vendo os bastidores dela. A gente não está vendo a vida mesmo real daquela pessoa. Então, a maioria das mulheres por acharem que não vão chegar, né? Por se compararem, acharem que não vão chegar naquele patamar, se fecha. Então, a autoestima é zero. Então, o processo de trabalhar a fotografia, né? Para trazer a autoestima, é justamente ela se enxergar dessa forma, né? A gente fazer uma produção, a gente... Lógico, primeiro, ela parte do autoconhecimento, gera a autoconfiança, e aí, ela se conhecendo, ela vai se sentir segura para criar a imagem dela e mostrar isso na fotografia. Então, é o processo de você se enxergar. E é um complemento. Exato. Porque a foto, eu conheço muitas pessoas que fizeram fotos e se odiaram. Porque não é tu. Exatamente. Ou porque tu não fez a cara bonita, ou porque tu não... Eu entro muito na questão quando falo em rede social e mulher, procedimento estético, né? Também. A questão financeira, eu não tenho dinheiro para fazer isso. E aí, cada vez a gente se bloqueia mais, né? Mas nesse ponto de se olhar nas fotos e não se gostar e nem não usar elas, né? Ou não querer ter elas, as fotos impressas, assim, é o que a gente traz de diferente. Porque o que a Mila entrega, né? A gente fez, falta com a Mila, foi também uma das conexões ali que a gente se reencontrou. É a melhor coisa do mundo, tu se vê, ela faz um making of, tu vê que tu tá ali, tu trouxe os elementos, tu trouxe você para as fotos, a roupa que tu gosta, né? Depois eu vou entrar um pouquinho na parte da Pathy, né? Do estilo. Eu acho que o... Desculpa. Vamos falar da Mila agora, né? Ela faz aquela captação da nossa essência, não só dar a espécie. Claro. E às vezes eu vejo mulheres que fazem sessão de foto, por exemplo, elas vão lá, passam por um processo de transformação, tiram aquela foto ali, olham, e elas não, sabe? É, semana que vem não é o que acontece. Não sou eu que tô aqui, né? Essa mulher, provavelmente, ela não se conhece. É isso. Então, ela tenta copiar uma foto, copiar um estilo de uma outra pessoa. E o erro já tá em copiar. Exato. E justamente, a ideia de reconhecer a autoestima através da fotografia é você resgatar a tua essência. É você mostrar um sorriso, é... Até... Vou dar um exemplo de uma foto que surgiu lá no nosso ensaio. Eu comecei a rir de uma situação que aconteceu e a Mila fotografou aquilo. e eu achei aquilo genial porque era eu. Eu tava rindo, assim, eu tava gargalhando, sabe? Então, ela... É você trazer essa essência. É você se conhecer a ponto de você saber o que você quer na foto. Eu não quero copiar tal e tal pessoa. Eu quero mostrar quem eu sou. E aí, sim, aí você vai olhar e vai dizer, é, essa sou eu mesmo. E a gente brinca, né? Eu teve uma foto bem destacada em todas as fotos. Foi horrível escolher, né? Porque ela tira tanta foto e aí tem um número X lá que a gente escolhe. que ela me pegou gritando, assim, né? Tipo, falando... E eu sou, entre aspas, muito criticada porque eu sou veluda, porque eu falo alto, porque eu não paro de falar, porque blá blá blá. A gente quer saber, hoje eu tô super consciente que sou eu, né? Então, se você tá incomodado, ok. A gente se incomoda, às vezes, do outro te criticar, né? Mas, né? Ela pega essas expressões da gente que é a gente, né? Então, assim, é sensacional. Então, quando tu faz esse processo, o ciclo, né? Um ciclo completo, que é o nosso método que a gente apresenta depois, né? É o fechamento. E quando essas mulheres se veem, olham essas imagens, qual é a reação que elas têm, assim, ao perceber o quanto elas são bonitas, o quanto elas precisam ter a essência delas e não copiar a essência de alguém. É emocionante. Tem os depoimentos, inclusive, né? Assim, de quantas que remarcaram, remarcaram, né? Pra fazer. Porque, não, algumas que remarcaram antes de fazer. Isso, não fizeram. Porque elas tinham medo de não... Ai, mas eu tô gordinha. Isso. Ai, mas eu, sabe... Meu cabelo não tá do tamanho que eu queria, né? Só que a partir do momento que tu... Você tem que aprender a se amar, né? É clichê falar isso, mas é realidade. Então, a partir do momento em que você faz e você se encontra ali, você aprende a amar tudo que você julgava que era defeito. Os detalhes, as rugas, né? Eu pego as minhas fotinhas. Então, as mulheres, elas ficam... Tá linda, tá tudo bem. Exato. É isso. Elas se apaixonam por si mesmas. E isso, então, seguindo esse roteiro de vocês, o autoconhecimento é necessário pra recuperar a autoestima e, a partir disso, a autoconfiança vem, né? Exato. Por quê? A gente falou... Complementando, porque tudo é complemento, né? Essa questão de você olhar e não se enxergar numa foto, não se enxergar no espelho, porque você tá tentando ser alguém que você não é, aí entra a autoconfiança. A partir do momento que você se conhece, que você sabe a tua personalidade, a tua essência, que você se entende, você cria a autoconfiança pra bancar quem você é. Pra dizer, eu falo bastante mesmo, ó. Porque também me criticam. Nossa, tu fala bastante, né? Tu fala, né? Não para de falar. Mas, sim, eu sou comunicativa, eu gosto de falar, né? Ou não entrar num lugar e se encaixar também, né? Eu vivi muito isso. Por quê? Eu entrava num lugar e me encaixava. Botava uma roupa que pra aquele lugar eu precisava estar com aquela roupa. Mas eu tava totalmente sem vontade de estar com aquela roupa, né? De me comportar daquela maneira porque não tava sendo eu. Tu tenta se encaixar num padrão, né? Eu acho que esse é um dos principais problemas que a gente encontra na sociedade. E ainda, mesmo estando em 2024, é a gente tentar se encaixar em padrões. O padrão do manequim, o padrão de beleza, do cabelo, da... Agora tudo é harmonização, né? Todas as mulheres... As mulheres nem... Muitas. Algumas sabem tranquilamente, mas algumas não sabem por que elas estão fazendo certos processos. Porque elas estão tentando se encaixar em algo que... Se eu não pedir, eu tô fora. Exato. Exato. Então, a gente vive muito isso. Então, a gente tem que tirar dessa caixinha, né? Todos esses conceitos que a gente tem, derrubar isso pra gente ter mais autoconfiança. Eu não preciso me encaixar. Eu preciso estar bem. E falando da... Me olhar no espelho e eu tô bem. E falando da moda. Não, eu tenho que usar uma roupa tamanho 38. Não é a gente que tem que entrar na roupa. A roupa que tem que entrar, né, gente? A gente não tem que servir aquilo. A moda tem que servir a nós. Então, a gente tenta tirar isso justamente. Tenho autoconfiança, visto o manequim 42 e tô feliz. Visto o manequim 50 e estou me sentindo autoconfiante. Reconheço. Me autoconheço, né? Busquei autoconhecimento. Busquei minha autoestima. Então, eu tenho autoconfiança pra bancar quem eu sou. Exatamente. Alguns podcasts atrás a gente tava falando sobre o mercado de trabalho, né? Como é difícil... Tentando linkar o assunto nosso aqui. Como é difícil contratar pessoas, a geração mais nova. Eles não são... Sabe? Eles vivem no celular, a gente não consegue, eles não se encaixam na minha empresa. Ou eles não conseguem fazer aquilo que eu... O perfil que eu quero do profissional, eles não conseguem ter. Mas será que nós estamos no caminho certo? Será que nós temos que ter uma empresa com um padrão e tentar pegar um monte de jovens de 18 a 24 anos e colocar dentro dessa empresa? E eles têm que seguir esses robozinhos que têm que falar isso? Tem que ser dessa forma? Tem que vestir isso? Ou será que o mundo não mudou ao ponto de a gente não estar observando que nós temos que nos adaptar a isso? Nesse mundo, nesse universo feminino é a mesma coisa. É a mulher se cobrando para estar dentro de um processo, de uma empresa, exercendo algum cargo, tendo que seguir um protocolo de padrões ali, sendo que ela não consegue ser o melhor dela. Exatamente. Quanto a pessoas, nós temos que gravar um podcast extra, né? Porque eu dou consultoria também para os 10 anos de trabalho com gestão de equipes. E como é difícil, né? Porque tudo muda. E a gente tem que se adaptar. Só o diferente, o adaptável, mexe, né? E traz desconforto para todo mundo. E aí é um outro podcast que a gente... Mas acho que a Pathy é importante falar, e eu cheguei hoje brincando e troquei de roupa, né? Porque é essencial na parte da Pathy ela falar sobre a questão da cor, da coloração, das dicas. Para a gente realmente dar isso de sentir melhor, né? É, é que... Se olhar diferente. Muitas... A maioria das mulheres, né? Tem dificuldade de se entender. Se valorizar. Então, falando em relação às cores, por exemplo. Você vai lá, você compra uma roupa porque ficou lindo em tal pessoa, ou porque está na vitrine, ou porque estava em tal modelo. Você coloca e você não usa. Quantas mulheres a gente vê esse relato de... Ah, eu não tenho roupa. O guarda-roupa está cheio, mas eu não tenho roupa para usar. Por quê? Porque tu não descobriu a tua essência. Tu não sabe... Tu não gosta de tal cor, mas tu se obriga a usar porque ela é tendência. Mas, poxa, tu nem sabe se aquela cor fica legal em ti mesmo, né? Ou tu não sabe como transformar aquela cor a teu favor. Então, é um processo de autoconhecimento também dentro da moda. Em relação ao estilo, né? Graças a Deus a gente vive uma moda mais livre, né? Antigamente, para você ser respeitada como autoridade, para você ser admirada, você tinha que estar de salto, né? Era a premissa. Na base... Hoje em dia, não. Era sinônimo de poder, né? Era sinônimo de poder. Hoje em dia, você se sente poderosa, você demonstra poder e autoridade com um tênis no pé. Uhum. Então, por isso que a gente tem que fazer o diagnóstico do trabalho, né? Com o diagnóstico das cores, com o diagnóstico da... da... de estilo, para você entender a tua personalidade. Eu sou uma consultora de imagem e eu procurei a consultoria, me tornei consultora porque eu não me encaixava em nenhum... Eu não consegui... Protocolo pronto. Exato. Eu não conseguia me encontrar, assim, com nenhuma outra consultora para mim fazer a minha consultoria. Porque eu não usava salto, eu não era rica, não tinha condições de comprar roupa de marca ou, né, o que estava ali na moda, na vitrine, enfim. Então, eu fui atrás da consultoria para estudar para mim, né? Primeiramente para mim. E a partir do momento em que eu entendi que muitas mulheres são que nem eu, que também não se encaixam nisso, eu entendi que precisava de uma consultora que pensasse diferente, né? Então, eu sou aquela consultora que usa sapato baixo, que usa tênis, amo roupa de academia, olha, 75% do meu guarda-roupa de brechó, porque aí a gente entra na moda sustentável, né? É um baita diferencial teu, complementando o teu diferencial, né, do teu público, da tua persona, eu acho que é mais o diferencial. A moda hoje, ela é uma das indústrias que mais polui. Então, você comprar uma roupa, você não usar e você descartar ela, você, é um processo muito complexo que você está participando, né? Então, se entender para também poder consumir a moda de forma consciente, para você se sentir autoconfiante, para você se olhar e se sentir poderosa com aquilo que você está vestindo e também para você economizar. Porque, poxa, né, comprar, gastar, gastar, gastar e nunca ter o que usar é doloroso, né? Com certeza. Até os grandes fabricantes de moda, enfim, empresas, redes, estão trabalhando com a sustentabilidade dentro do teu portfólio de produtos, né? No processo. 15, 20, 30% até tal ano vai ser moda sustentável. É um caminho que está sendo percorrido já, né? Tem que ser. É um assunto que a gente tem que falar muito, 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 muito. Com consciência, né? Eu queria fazer uma pergunta, Pathy, para ti. É possível ter autoconfiança no lugar onde você está hoje? Mas com certeza. Essa é a pergunta, só que antes eu queria dar mais três recadinhos, tá? Na volta, vamos responder essa pergunta, tá? Primeiro recadinho é do nosso apoiador, a Sulmobi, o melhor aplicativo de mobilidade urbana de Ijuí. Você deve estar vendo pela cidade aí carros da Sulmobi para todo lado. Realmente, é o aplicativo que mais cresce e o aplicativo com a menor tarifa, a partir de 7,49. 7,49. Você pode pegar a sua loja de aplicativo do celular, iOS ou Android, baixar o aplicativo da Sulmobi. Lá você vai poder optar por que tipo de carro você quer. Tem aplicativo para mulheres, tem aplicativo mais econômico, carro um pouco mais executivo, você vai poder optar pelo estilo de carro que você quer e a Sulmobi tem um diferencial também. Bom, eu não quero instalar aplicativo no meu carro, não estou afim, no meu celular, não estou afim, mas você pode ligar para a Sulmobi, tem um WhatsApp, né, que é o 9227-8686. Então, você não precisa baixar aplicativo nenhum, manda um WhatsApp ou liga, o carro da Sulmobi chega na sua casa, chega onde você está e ele leva com segurança, com motoristas que estão treinados no melhor aplicativo de mobilidade, ofertas especiais também para planos empresariais. Você que é empresário, tem que pagar vários transportes para o seu colaborador para levar ele de um lugar para outro, entre em contato com a Sulmobi que tem aí planos empresariais muito bacanas e muito econômicos para você e para o seu quadro de colaboradores. também está conosco o CTK Ijuí, o maior e melhor clube de tiro da região. Lá no CTK você pode adquirir armas, munição, equipamentos. O CTK acabou de inaugurar uma arena airsoft que é a primeira arena airsoft da região e uma das poucas do interior do estado que é coberta, uma arena com 350 metros quadrados e vai ter cursos lá para ensinar como é que se joga airsoft. Então você loca a quadra, loca os equipamentos e se diverte em um ambiente saudável, em um ambiente muito bacana lá no CTK Ijuí, o maior e melhor clube de tiro da região. Também está junto conosco o grupo Alquimia, quando o assunto é limpeza, o grupo Alquimia é a empresa que você deve buscar tanto para planos empresariais, para você manter a sua empresa limpa, vitrine. A gente passa pelas lojas no centro e vê aquela vitrine toda danificada, arriscada, o que não valoriza o seu produto dentro da loja que está sendo exposto. Então o grupo Alquimia tem um trabalho para atuar para melhorar a questão das vitrines, por exemplo, o vitrinismo que eles fazem para dar uma pulida no seu ouvido e fazer toda a parte de limpeza, o que você vai notar que o seu produto vai ficar com um valor mais agregado, com uma vitrine melhor e com a empresa, com uma loja mais limpa. Também tem planos pós-obra, pré-obra que você pode adquirir através do grupo Alquimia e diferente de outras empresas, você contrata o grupo Alquimia, a equipe profissional vai lá, é uma equipe certificada e eles levam inclusive os produtos para fazer a limpeza no seu estabelecimento ou na sua casa, o que é um diferencial do grupo Alquimia. Entre em contato então e agende uma visita para você fazer um orçamento, conhecer um pouco mais o trabalho, tanto para a empresa quanto para a sua casa, você não vai se arrepender, tá bom? Voltando para a nossa entrevista, é possível ter autoconfiança no lugar onde você está hoje? Sim, me abrindo um pouco agora, porque a gente tem que mostrar a vulnerabilidade, como a gente falou, para se conectar, um dos motivos que também me fez buscar a consultoria de imagem e todas as pesquisas, todos os cursos que eu fiz, eu tenho fibromialgia, então eu sinto muita dor, então foi uma doença que surgiu, que mudou completamente a minha vida, então aí saiu o salto, saiu o calçado desconfortável, eu tenho que pensar muito no tecido, em conforto, a palavra-chave é conforto, então por um momento eu me senti bastante vulnerável e bastante diminuída por causa disso, pensei, não vou me encaixar, como é que eu vou ter autoconfiança se eu não posso usar roupa tal, se eu não posso usar calçado tal, e aí que eu descobri que sim, posso estar super autoconfiante, onde eu estou, com todas as vulnerabilidades, com todos os problemas que eu tenho, eu posso sim estar autoconfiante nesse lugar hoje, então aí eu descobri a minha essência, busquei a minha rotina, o que significava tudo pra mim, o que fazia sentido pra mim, e me encontrei muito nesse lugar, como eu falei, no lugar do tênis, do calçado confortável, da roupa confortável, então hoje em dia a gente consegue trabalhar isso sim, antigamente era mais difícil, mas hoje a gente consegue, sendo mãe, tendo que usar a roupa pra correr atrás da criança, sendo dona de casa, né, então independente do que você utiliza, do lugar onde você está, como você está, você consegue sim, se sentir autoconfiante. E às vezes uma pequena mudança, é só o início, né, o estupim, por uma grande mudança que vem a acontecer, porque uma mudança vai trazendo outra, vai trazendo outra, e quando você se dá conta, você já está no universo, ao teu redor, totalmente diferente, são transformações, até o nosso lema é abraça as suas transformações, né, e por mínimas que sejam, por pequenas que sejam, elas fazem parte de uma conquista que tu tem. Sabe que essa tua pergunta me veio a Mari Paula, jornalista da Rede Globo, né, na época que ela foi, ela transformou essa parte, porque ela gostava de camiseta de jogo, de game, colorida, ela era tatuada, né, que a gente também, né, se identifica por isso, e eu lembro que ela virou palestrante depois, né, junto, né, sendo jornalista, porque ela disse, eu, a minha mãe mandava botar terno, meu Deus, olha onde que eu ia trabalhar, que instituição, que empresa que eu ia trabalhar, quando eu saía do meu jeito tradicional, minha mãe dizia, leva terno, leva calça social, leva o salto dela, levava tudo na mochila, chegava e se vestia, e um dia o gestor, o superior dela, viu e disse assim, por quê? Que tu está trocando de roupa toda vez, não, mas não posso ir desse jeito pra frente da câmera, ele disse, hoje tu vai, meu Deus, ela disse que foi o melhor dia da vida dela, porque aí ela foi, ela, ela se sentiu até lá, com certeza, ela disse que ela entregou muito além, porque ela estava sendo ela, então ela estava mostrando a tatuagem dela, ela estava com a camiseta que ela gostava, né, arrumou o cabelo do jeito que ela queria que combinava ali, e se apresentou, né, ela, e aí ela deu um salto, uma virada, né, desmistificou na televisão brasileira, em horário nobre, né, uma menina, mulher, jovem, né, tatuada, com camiseta de game, né, eu acho que ela usava game, e competente, né, entregando o que ela precisava entregar. Mas se vocês forem ver, saiu uma téria agora, até, bem recentemente, sobre as jornalistas da TV Globo que estão apresentando os jornais, acho que até o Fantástico, de tênis. Não é? Maravilha. tipo, poxa, pode ser assim, sabe? Então, isso também, eu acho que entra muito nessa questão do mercado de trabalho, de a gente aceitar a essência de cada um, aceitar a personalidade de cada um, e não tentar colocar numa caixinha. A pessoa vai se sentir mais autoconfiante pra executar a sua função. Né? Você se sente mais, se eu tivesse com uma outra... Aumenta a produtividade, né, a questão psicológica, a motivação, que se fala muito dentro das empresas também, isso é um ponto, que é um detalhe, que a gente não pode esquecer. Né? Tu vai estar sendo você, tu tá bem, tu tá se sentindo bem, tu vai entregar mais, tu vai ser mais produtivo. Né? Minha equipe não tá motivada, tá todo mundo sentadinho, cheio de uniforme, né, daí, da cabeça aos pés. Um uniforme que tu não gosta, uma cor que tu não gosta, que tu tá lá pra cumprir tabela. Exato. Manoel, tem por cento você. E dentro desse universo, dessa mudança, dessa primeira mudança, né, como despertar isso na mulher que tá nos assistindo, naquela mulher hoje que tem tantos medos, tantas angústias, qual seria os primeiros passos que ela tem que ter pra poder desbloquear essas coisas e entender que ela é do jeito que ela é e que ela precisa buscar a transformação onde ela está hoje, que o primeiro passo é esse. Como que a gente consegue despertar isso? Eu vou dar o meu exemplo, né, eu lembro há uns anos atrás eu fui numa palestra, primeiro a gente tem que sair, né, sai de casa, sai do teu ambiente, que vai no nosso evento, vai em outros eventos, olha a série, né, que, vou dar uma dica, né, Uma Nova Mulher, uma série da Netflix, por exemplo, tem vários filmes, a partir de tu olhar coisas diferentes, de tu estar em ambientes diferentes, tu vai dando essa, vai ter nossa visão diferente. Pra mim, foi um dia que um palestrante, era uma motivação, ele disse assim, ó, e eu era muito resistente, isso, né, pra mim era muito forte de não pedir ajuda, não, né, não preciso pedir ajuda, nem de pai, nem de mãe, nem de nada, medo, é, não, vou me virar, vou abraçar o mundo e me viro sozinha, e daí ele deixou aquilo tão claro, me impactou tanto que eu saí dela e disse assim, quer saber, eu vou pedir ajuda, sim, quando eu tiver que pedir ajuda, eu vou pedir ajuda, né, e aí eu fui, quem profissional, quem é a pessoa que eu me identifico, que eu posso fazer uma mentoria, e aí eu fui partindo pra mentoria, né, mais do autoconhecimento também, já tinha feito tudo técnico, né, quando a pessoa ela é mais técnica, nós normalmente do design, por mais que seja bem multidisciplinar o nosso curso, a gente é técnico, a gente é do desenho, né, e aí a gente tem essas resistências também, então assim, ó, abrir a cabeça que a gente pode pedir ajuda, né, sair da nossa zona de conforto e entrar em ambientes diferentes, a gente já vai ter essa vontade de começar a mudança, e o nosso método, né, inicia na parte do diagnóstico da mentoria. Eu acho que, eu só quero cumprimentar rapidinho, eu acho que uma das coisas principais é a gente entender que a mulher, ela tenta se mostrar forte, ela sente que para ela ser respeitada, ela tem que ser forte o tempo inteiro. Todas as mulheres, eu acho que, né, que estão assistindo, se identificam com isso, a gente tem que ser forte, a gente tem que dar conta da casa, da família, do trabalho, e não, a maior demonstração de força é você entender que você precisa de ajuda e você pedir ajuda. Eu acho que esse é o principal, eu queria muito ser forte, ainda mais no início da maternidade, não, eu dou conta, dou conta do meu trabalho, dou conta da minha filha, dou conta da casa, até o momento em que eu falei, cara, se eu estou desconfortável, se eu não estou me sentindo bem, o que que está acontecendo? Eu vou atrás e descobri, e aí eu pedi ajuda, mas eu demorei. Então, uma demonstração de força é você perceber e você entender e aceitar que precisa de ajuda, e que pedir ajuda é legal, é bom, sabe, não é uma demonstração de fraqueza. Isso aí. Tirar esse mito da ajuda como fraqueza, né, e isso que a Fábio falou também, achei bem importante, o que que tu assiste, o que que tu vê, o que que tu busca, né, daqui a pouco tu está num mundo ali de Facebook, de Instagram, de TikTok, e fica naquele efeito bolha ali que tu não consegue sair daquilo e não vai ter nenhuma melhora se tu não sair disso, então pegar um livro diferente pra ler, e tem hoje, a internet, ela é mocinha e é o bandido da história, porque ela proporciona um mundo inteiro que tu pode ter acessível aqui, até de graça, cursos de graça, enfim, mas também ela é um vilão, porque ela te toma tempo e faz com que tu faça menos coisas pra tu ficar preso num mundo muito, muito futil e de futilidades e tudo mais, né. E é isso, o autoconhecimento começando a se enxergar e se sentindo desconfortável, né, muitas mulheres vêm pra mentoria também porque estão naquele ambiente do grupo, né, às vezes uma empresa, uma equipe, só mulheres, e daí ela é a que motiva e diz, vamos lá no evento, na palestra, ah, eu não vou, eu vou pra casa, não, eu vou pro happy hour, então não vai buscar algo produtivo, né, ou estudar, ou ir numa palestra, ou ir pra um grupo, de alguma coisa que te vai gerar crescimento, conhecimento, e aí é um ponto chave, né, bem importante esse teu destaque do livro, da série, todo mundo tem celular, né, hoje ninguém fica sem internet, então vamos focar o nosso tempo, né, pra coisas focadas na nossa melhoria, isso é um ponto essencial. a mentoria, né, o método começa com esse estigar e esse impacto pra transformar, né, a gente vai começando, eu vou mostrando, 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 puxando a orelha, né, Pati, puxa a orelha, a gente dá exemplo, é a, né, a mentoria é passar o teu conhecimento, a tua vivência pra outra, né, pra outra pessoa, então ali a mentoria é individual, pessoa, pessoa, mentor, mentoranda, e, tendo os grupos também, né, a mentora e o grupo, né, eu trabalho hoje só na individual inicialmente, né, e é muito olho no olho e vamos lá, vamos refletir, aí tu sai da sessão refletindo muito, pensando, pensando o que foi falado, qual a metodologia que foi usada, a ferramenta que fez tu despertar naquele tema que a gente tá trabalhando, então, e é isso, aí é só o início, né, de tudo. Dentro desse evento, que foi um evento inicial, Mulher de Impacto, surgiu a necessidade agora de fazer outros eventos, vocês já anunciaram aqui, a próxima edição em abril, aqui em juiz, em maio, em Cruz Alta, e também surgiu um outro projeto, que é o Método 3A, né, que é uma mentoria, uma consultoria que vocês estão dando em forma de programa hoje. Isso. como que vai funcionar para quem está nos assistindo, para quem participou da primeira edição e tem esse interesse, ou para quem ainda não conhece ou está gostando do tema, quer se descobrir, quer se conhecer, como é que vai funcionar esse método de vocês? Essa ideia da mentoria, dessa consultoria, né, esse método 3A, surgiu justamente através da... do evento, né, da ideia do evento, porque a gente passa na palestra uma fração do que a gente sabe, né, a gente... são 20, 30 minutos só. Então, a gente, vendo que a gente se completa, né, que nós três nos completamos, que o nosso trabalho se completa, a gente resolveu montar esse método para trazer uma transformação completa para as mulheres, né. Então, partindo do autoconhecimento, que é a mentoria com a FAB, né, o segundo passo é buscar autoconfiança através da tua imagem pessoal, se reconhecer, reconhecer a tua personalidade, a tua essência, as tuas cores, e ir fechando com o se enxergar através da fotografia que é com a Mila. Então, na verdade, surgiu dessa necessidade de a pessoa entender que ela precisa de uma transformação completa e que ela pode, sim, ter uma transformação completa. E com preço acessível. E com preço acessível, exato. Foi nosso propósito também para o lançamento lá na primeira edição de ser com preço acessível, delas ganharem ainda um kit lindo, né, para elas usarem. E esse é o diferencial, né, agora nesse primeiro momento, conhecerem o nosso trabalho, né, poder ajudar mais e mais mulheres, porque uma com certeza vai começar a indicar a outra, assim como foi o nosso processo inicial nos trabalhos, né, e entregar, né, entregar tudo o que a gente pode dentro de cada sessão que a gente vai fazer com elas, principalmente eu e a Pathy, né, que vão ter encontros individuais até o fechamento, mas a Mila vai muito acompanhar e se desenvolver. É uma jornada, né. É uma jornada. Ela elaborou uma jornada de transformação, exato. O evento foi, é um estalo para que ela entre e percorra uma jornada. Porque o que acontece, a gente, tá, a gente reconhece que precisa de ajuda e a gente fica, tá, e agora, né? Qual é o próximo passo? Então, a gente decidiu indicar o próximo passo, né? Começa aqui. A gente vai te ajudar, a gente vai te levar. Então, a ideia é justamente essa, segurar a mão e dizer, vamos junto. que a gente vai conseguir. E nós temos o tagline ali, né, o slogan do nosso método, que é o despertar do eu. Então, é elas se olharem de uma outra forma e fazer essa transição aí, né, essa evolução. A gente se despertar. É uma dificuldade que as pessoas têm. Eu tô mais inserido no mercado de venda, enfim. Mas a pessoa vai numa palestra, pega vários métodos de venda, geniais, histórias muito bacanas, ela volta pra empresa dela e agora o que eu faço com isso? Dois, três dias motivado, tentando e depois do terceiro dia já não aplica nada. E a pessoa vai no evento lá, mulher de impacto, despertar do eu, ela vai lá e sai de lá cheio de vontade, sai de lá com muitas ideias, eu quero mudar, eu quero me transformar, mas daí ela sente aquela carência de quem vai estar do meu lado me ajudando. Isso, e agora? É mais ou menos nisso que vocês vão encaixar. É, e foi numa reunião que a gente fez pra resolver alguma questão estratégica, assim, do evento, que a gente disse, né, eu sou mais da venda também, Diogo, tô contigo. E eu já sou mais vendedora, assim, mas a gente podia oferecer alguma coisa pra elas no final, né? E aí nós começamos. Daí as três, né, A, 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 né, autoconfiança, autoestima, autoconhecimento. Três As. Três As, nós somos três, e aí, ah, método, né, tá na moda agora. E aí vamos usar aí a moda agora, e ficou fácil, né, é fácil, um nome fácil, uma marca fácil, e aí a gente, esse é o nosso produto inicial. É, o propósito é que justamente é a mulher que aderir a esse método que ela possa caminhar com suas próprias pernas depois que terminar. A gente vai estar sempre do lado, mas daí a gente vai estar assim, agora aí. Uma autonomia nela pra poder ficar sozinha. Porque depois, o que que é? É manutenção. Ah, eu preciso de uma ajuda pra tal ponto, pra tal ponto, mas depois que ela termina o método, ela diz, beleza, me sinto segura, agora eu posso seguir, agora eu vou. É, exatamente isso. Eu quero que você fale um pouquinho agora pra mim como que faz pra contratar, enfim, né, só que antes eu preciso dar mais dois recadinhos, o primeiro deles é da UIDA Energia Solar, né, pra você adquirir o seu sistema de energia solar é importante ter uma empresa consolidada e uma empresa que seja consolidada no mercado, que dê garantias, e a UIDA Energia Solar é a empresa que vai te oferecer essa garantia, tá? Um diferencial da UIDA, por exemplo, quando você coloca o seu sistema de energia solar, 7 anos de garantia, é a única empresa que oferece 7 anos de garantia, parcelamento facilitado no boleto, no cartão, são várias condições de parcelamento que a UIDA oferece pra você, e o outro diferencial da UIDA é que toda a equipe que faz desde a primeira visita até a instalação, até a manutenção do seu sistema é uma equipe própria de colaboradores da UIDA Energia Solar, não é uma equipe terceirizada, o que te dá muito mais segurança em relação ao teu sistema de energia solar. Então, tem interesse, não é difícil entrar em contato com a UIDA, tem os telefones aqui abaixo, você pode conferir, pode entrar em contato, a gente dá uma visita sem compromisso, a equipe da UIDA vai lá, vai ver qual é o melhor sistema que vai se adequar à sua necessidade, e a partir daí você vai abrir uma negociação com uma empresa que é consolidada e que dá 7 anos de garantia sobre o serviço que oferece pra você, tá bom? Um outro apoiador nosso é o Marcio Ótica e Joalheria, então o Marcio Ótica e Joalheria é o lugar ideal pra você encontrar joias, semi-joias, óculos, relógios, agora eles estão com uma promoção muito bacana lá, que é em relação a relógios e óculos de sol, então você pode ir lá no Marcio Ótica e Joalheria e você vai conferir preços incríveis, descontos de 30% até 50% em semi-joias, em óculos e em relógios, tá bom? Um outro diferencial do Marcio, além do atendimento, que é o melhor atendimento na cidade, é que você pode ir lá e agendar a sua consulta com os melhores oftalmologistas de Juiz através da tarifa social, então você tem um problema que é, busca uma consulta, vá lá, ele vai te ajudar a agendar a sua consulta e depois do atendimento você volta lá e você tem a garantia de ter um produto com qualidade, com as melhores condições de pagamento e um produto que vai oferecer para você a certificação de uma empresa segura como é Marcio Ótica e Joalheria, procure, entre em contato, você vai se surpreender. Voltando aqui para a nossa entrevista, as mulheres que estão nos assistindo, que querem iniciar esse processo de transformação a partir do método 3A, como que elas fazem, qual o primeiro passo para entrar em contato com vocês, como é que é feita uma primeira reunião, um primeiro encontro para explicar como que o método funciona, uma reunião de briefing, como é que funciona o trabalho de vocês através desse método que vocês criaram agora? Sim, a gente tem a parte do diagnóstico, da mentoria, mas eu estou agendando com as interessadas, a gente já teve algumas no dia, que através do telefone, né, Pathy, eu acho que a gente já divulgou lá o 559-91900576 e através das nossas três redes sociais, né, arroba fabbconsultora, às vezes as pessoas até nos conhecem, né, e querem direcionar o contato, a Pathy é... É... Procura um patriciaribeiroconsultoria agora, é paty.ribeiroconsultoria, é, não, patyribeiro.consultoria, isso, é isso aí, e a Mila, é Mila Fotografias, e aí também, podem nos chamar no direct, a gente já manda o material que a gente tem, e aí a gente pode já marcar uma introdução, e explicar melhor, né, quais vão ser as entregas, mas no material a gente, né, já deixa bem explicadinho, assim, mas temos essa possibilidade, sim, eu faço isso nas mentorias, depois elas, ok, Fábio, quero começar, a gente já marca o diagnóstico, e já marca as sessões, e eu e a Pathy vamos trabalhando juntas, né, porque a mentoria tem um tempo também delas refletirem de uma sessão pra outra, e depois já vai entrando a Pathy, e o fechamento mesmo. E o método é aberto pra todas as mulheres, né, independente de onde você trabalha, da tua área de atuação, enfim, ela é um despertar, independente de onde você esteja. Exato. Independente, a parte do autoconhecimento, ela é ampla, né, pra qualquer pessoa, qualquer mulher. E eu tenho os outros protocolos que dá também pra alinhar junto com a parte do autoconhecimento, que são, por exemplo, gestoras, empresárias, que queiram trabalhar algumas sessões nessa linha do empreendedorismo, também, eu consigo, né, tenho o know-how pra ajudar, e a parte da transição de carreira, o crescimento na carreira. Então, também, é os quatro pontos. O autoconhecimento como principal, a parte do empreendedorismo, o crescimento na carreira, ou a transição, a mudança de carreira. E a imagem pessoal, a gente também pode fazer isso, né, pode focar na imagem pessoal só, ou na imagem pessoal voltada também a empreendedoras e profissionais, né, então, a gente pode, a gente vai fazer essa estratégia de acordo com cada, uma gente se encaixa. É personalizado, na verdade. Exato, e aí, a fotografia também, pode ser uma fotografia também voltada a mostrar mais a autoridade profissional, ou pode ser um ensaio bem pessoal mesmo. Isso, tanto fechado, como aberto, né, que a Pamela, né, trouxe isso, né, no ambiente aberto, ou no ambiente da tua empresa, né, no teu corporativo. Eu acho que esse, o principal é que ela não vai ter que se adequar a nós, nós vamos nos adequar a ela. Nós, e ela vai, ela vai, ela vai, a partir dali ela tem que despertar dela. E cada, cada sessão provavelmente elas vão despertando, e aí elas, quando chegar no final, elas vão ter a decisão, porque a Pathy vai dar toda a consultoria de moda, e análise também delas, né, além da coloração. Então é muito mais também de se entender. Entra um processo bem, psicológico ali. A gente tenta entender, inclusive, traumas lá da infância, né, mas por que isso aconteceu? Aonde começou? Então é uma conversa bem, bem emotiva. A mentoria faz parte, né? Aonde ela começou e o impacto que aquilo gerou até hoje. E agora daqui pra frente tem que ser diferente, mais ou menos por aí, né? Exatamente. Exatamente. Certo. Nesse trabalho que vocês estão fazendo agora, de mentoria, de métodos, quais são as coisas mais comuns que acabam acontecendo? Que são, que surgem no dia a dia das mulheres, e que os maiores medos que elas têm hoje, que elas trazem pra vocês. É mais mercado de trabalho? É a parte da autoconfiança em relação ao ambiente onde elas estão? Quais são os pontos, assim, que mais são comuns em relação ao trabalho de vocês, e que são os maiores desafios? Na minha área é muito... Eu trabalho muito com empreendedoras, né? Empresárias. Então, essa questão da insegurança do mercado, né? Mercado de forma geral, né? Brasil, Estado e tudo mais. Inseguranças de perfil mesmo, de não se analisar pra trabalhar a questão da liderança, né? Com a sua equipe, na gestão interna, e até pontos mais específicos, né? Diogo financeiro, meta, não sei aonde que eu quero chegar. Eu tô tentando lembrar um pouco da... Dali do diagnóstico inicial, que elas respondem um questionário, né? Pra mentoria. E é isso. Me sinto perdida. Não sei pra que lado eu vou. A minha empresa tá travada. De tanta coisa que ela faz, às vezes ela cai num universo que ela não consegue enxergar uma direção, né? Não. Não sai dali, né? Minha saúde não tá legal, né? Preciso associar outras coisas, ou o meu relacionamento, né? Nada vai pra frente. E aí, esses pontos, principais ali, é a dor delas, é o primeiro desabafo é essas palavras, né? Tô travada, minha empresa não vai pra frente, meus relacionamentos não estão legais, né? Tô me sentindo perdida, me olho no espelho e não me gosto. E aí vai uma sequência, mas é a cinco que me veio, né? No meu caso, entra essa... Me olho no espelho, não sei quem sou e não me gosto, né? Então, o que surge muito lá é essa falta de autoconfiança, de saber quem é, pra seguir, justamente, né? Não sei quem eu sou, não me gosto, não sei, não gosto do que eu vejo no espelho, então, não me sinto bem no trabalho, não me sinto bem saindo, não me sinto bem na vida pessoal. Então, é essa falta de autoconfiança pra te... se posicionar, né? Pra te ser firme, pra te ter força de vontade pra seguir, então... Tomar as decisões que tem que tomar. Não sei, não sei o que fazer, não sei quem eu sou, eu não sei o que vestir, eu não me sinto bem, nada fica... Principal. Nada fica bem em mim. Toda vez, eu não, mas tu tá escolhendo errado, então, porque tem várias coisas que ficam bem, sim, então, não gosto do meu corpo. Quero esconder, nossa, isso aparece direto, eu quero esconder a minha barriga, eu quero esconder a minha perna, eu quero esconder. A Pathy fala na palestra dela, né, que a gente tem que aprender a ressaltar o que a gente gosta. Exato. A consultoria... Então, tu gosta do olho. A consultoria é essa, tu gosta do colo, vai no colo, porque a gente entra lá no fundo do poço quando a gente só olha pros nossos defeitos, que a gente acha que é defeito, às vezes nem é, né? Claro. Mas, a partir do momento em que tu começa a pensar, tá, mas e o que eu gosto? Tu começa a ver que tem muito mais coisa que você gosta do que não. Então, um recado, pelo amor de Deus, parem de tentar esconder. Ah, eu preciso de uma roupa que esconda tal coisa, eu preciso de uma roupa que esconda tal coisa. Não, evidenciem, se olhem no espelho, o que que eu gosto? Eu gosto, exato, eu gosto da minha perna, eu gosto da minha mão, eu gosto do meu rosto, enfim, independente do que você gosta, evidencie o que você gosta, pare de tentar esconder o que você não gosta. Eu acho que essa é a premissa. Já entregamos uma clave ali, ó. eu ia dizer, estamos entregando demais. Falando um pouquinho dos próximos eventos, então, Ijuí em abril, abril, Cruz Alta em maio, né, o que esperar desses eventos e como que quem está interessado pode ficar sabendo das novidades, você tem uma rede social ativa já, como é que funciona, explica para o pessoal que está nos assistindo como é que eles acompanham isso. nós temos um perfil, né, uma, não é uma restrição, né, Pathy, mas a gente, para as patrocinadoras, nós somos muito perceptivas, né, na hora de escolher elas, né, então, assim, tem que ser mulheres de impacto, tem que ser mulheres que estão na mesma energia que nós, na mesma busca, né, inspiração para quem está ali. Exatamente. Só um parênteses, o ser mulher de impacto não significa que você tenha que estar no ponto, no auge da sua vida, não, é você ter uma história que demonstra a tua luta, a gente se conecta com a luta de cada uma, né, então, tu não precisa estar no auge, tu não precisa ser nossa a mega empresária, não, não, ser mulher de impacto é justamente isso, tu pode estar começando, tu pode ainda estar se encontrando, mas você ter uma história de empreender, exato, querendo empreender, mas você ter uma história de luta, de tentativa, de superação, eu acho que isso é ser uma mulher de impacto, né, e aí é o que a gente, aí a gente entra na lista, né, como eu já tenho umas que se interessaram, entra na lista, a gente discute entre as três, e aí, a gente faz o fechamento para os apoiadores, isso, todas são convidadas, né, a estarem lá, né, as apoiadoras que a gente passa esse filtro, né, e o público, realmente, é geral, a gente teve todos os públicos, empresária grande, empresária pequena, colaboradora, dona de casa, auxiliar, a dona de casa, avó, a avó, tia, né, a vizinha, elas foram em grupos, assim, então por isso que foi muito fácil, né, em 48 horas, todos os ingressos esgotados, por isso que o ingresso também é acessível, né, isso, isso, também é um ponto diferencial nosso do evento. Eles não começaram a ser comercializados ainda, ainda não, ainda não, então fiquem atentos às redes sociais, para você poder aproveitar e comprar logo, porque vai acabar. A gente vai entrar em contato primeiro com a nossa lista, nós já temos uma lista de espera, né, do outro evento, e aí vamos comercializar os próprios demais. a partir daí o que sobrar para o público em geral. Isso, essa vez vai ser através de um canal de vendas, né, então através de um aplicativo, vai facilitar os convitinhos que deu, né, ali na chegada, deu um pouquinho de tumulto, é normal, né, mas a gente vai cuidar ainda de todos os detalhes, vamos cada vez melhorando mais, né, para cada evento, com todos os detalhes, pulseirinha, taça, mimo, né, as nossas patrocinadoras levaram muitos presentes para elas, para 140, né, então é, é assim, uma super vantagem, além do conhecimento, da conexão, a experiência de estar lá, né, de viver uma noite diferente, com um coffee muito maravilhoso também, né, não podemos esquecer dos nossos parceiros para o coffee, então, para o coffee, para o shopping. Eu acho que, eu acho que o evento... E todas são mulheres, né, de uma boa, teve uma que foi representar o esposo, né, mas são juntos, né, na mesma empresa. Eu acho que o evento, é o primeiro passo, né, porque é, a gente tenta instigar, que a pessoa, que a mulher, perceba que ela precisa daquele momento, então, é o primeiro passo, é o momento para mim. Isso. Então, o primeiro passo, de se colocar em prioridade, dizer, não, essa noite é minha. Essa noite é minha, só minha. Então, acho que essa é uma das intenções também. E a intenção, além de toda a procura, Diogo, é a gente não fazer isso só no mês de março, né, e até tinha resistência um pouco das meninas. Tudo acontece naquela primeira semana de março ali. Março, do início ao fim, tem um monte de evento. Então, a gente precisa, olha quantas mil mulheres tem em Juí, nós vamos, com certeza, se a gente fizer um por mês, a gente vai ter, sim, público, né, então, vamos fortalecer para que esses eventos, existe como rotina, para a gente se fortalecer, para a gente se apoiar, né, para a gente estar unida, né, não só no nosso mês, que a gente diz, né, que é o nosso mês, que é o mês referência aí, né, de exaltar a mulher, então, a gente está em mais momentos juntas. Esse é o propósito, eu sempre amei fazer evento, né, e agora eu vou, vai vir, uma sequência aí. Claro, minha pergunta agora, vocês são mulheres de impacto, por estarem criando esse projeto, por estarem idealizando isso, como a gente fala muito de empreendedorismo, e de, e conta muitas histórias aqui, eu imagino que esse projeto, deva ter um significado muito forte para vocês, muito além daquele significado financeiro, você está ganhando com uma mentoria, de ter empresas contratando vocês, pessoas contratando vocês, mas tem um significado muito maior por trás disso, e a minha pergunta agora, agora ela entra nesse campo, para vocês individualmente, cada uma, o que significa esse projeto, o que significa impactar a vida de tantas mulheres, dentro do propósito de vida de vocês? é tão difícil, né, a gente vem, eu até me emociono, né, eu também, por isso que eu falo muito para a parte, as duas choram, né, eu tinha muito problema com isso, porque como eu sempre fui técnica, eu trabalhei jornal, técnica, depois, Hebrae, técnica, fazendo, aplicando metodologia do outro, fazendo a rotina de trabalho da empresa que eu trabalhava, depois eu abri a minha empresa em 2016, e ali eu já me encontrei, mas eu, aquela história, né, que agora está na moda, e o propósito, qual que é o meu propósito, daí tu fica, todo dia tu acorda com aquilo, o que que é, mas não é aquilo ali ainda, e aí tu vai sentindo, teu coração começa a apertar, e aí, com o evento, eu pude ter a plenitude, de que hoje, mais do que a consultoria empresarial, que dá uma rentabilidade boa, a mentoria vai impactar muito mais, né, o resultado, e as mulheres, né, e aí foi, tudo envolveu um pós-pandemia, eu, né, com um filho hoje, de quatro anos, então tudo, a gente precisa deixar a vida correr, pra gente conseguir encontrar o nosso propósito real, né, se a gente fica forçando, parece que a gente não encontra, né, então assim, é bem o que tu disse, é muito além do financeiro, é o impacto, é aquele feedback que a gente escuta, a gente dando força pra outras mulheres, isso a gente já ganha, a gente já sabe pra que a gente tá aqui nessa terra, e aí, pra mim, tá muito forte isso, e a gente se identificou as três, porque a gente tem esse mesmo caminho, eu desejo, né, esse mesmo sentimento, eu desde cedo, desde criança, assim, eu sempre falei, nem sabia muito o que significava isso, né, mas que eu queria fazer a diferença no mundo, sabe, eu nem sabia o que significava, mas eu queria fazer a diferença no mundo, e a partir, principalmente de um projeto que eu fiz com o Cacon, com mulheres do Cacon, alguns anos atrás, ai, eu falei, eu não ia chorar, eu não ia chorar, que eu consegui me conectar com aquelas mulheres, a gente fez sessão de fotos, enfim, com elas, assim, na época eu era fotógrafa, e aquilo me mexeu muito comigo, porque eu percebi que foi, gente, foi um momento, que resgatou a feminilidade, o autoestima delas, o propósito de vida, algumas delas não estão mais entre nós, mas conseguiram colher algo muito importante naquele dia, quando aquilo aconteceu, eu pensei, é isso, é aqui que eu vou fazer a diferença, porque eu passei por uma depressão pós-parto, eu cheguei no fundo do poço, então, a gente sabe como é que é, e a gente se identifica, e muitas vezes o que falta, pra nós mulheres, é a mão estendida, é o abraço, porque a gente tem muitos julgamentos, então, o meu propósito de vida, né, e isso eu tenho muito claro hoje, é ser uma rede de apoio, fazer parte da rede de apoio de mulheres, independente de quem for, independente de qual mulher for, mas é ser uma rede de apoio. Inclusive, a gente tem várias ideias, né, nossa, tu não é uma ilusão, cara, isso, sabe que, eu deixei um detalhe que é bem importante, que eu também consegui, e delimitar agora, transformar em palavras, a FAB consultora entrega resultado, para a empresa, e aí o foco é, né, dobra o faturamento, Fabiana, muda a equipe, tá, 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 e eu transformava a empresa, e eu via que precisava, muitas vezes, transformar o gestor, por isso que eu fui para a mentoria, gestora ou gestora, né, e hoje o foco principal, são as mulheres, que elas têm a maior dificuldade, por o tempo delas, ser um pouquinho menor, isso é um dado também, que o Sebrae até traz em pesquisas, a mulher empresária, ela tem menos tempo lá dentro da empresa, e aí, porque ela tem que se dividir, a gestão do tempo dela, é mais, né, focada em outras tarefas, né, com o filho, com a casa, com a família, com o mercado, a grande maioria, né, e aí, e que bom que isso está mudando também, né, e aí a FAB quer entregar resultado agora para as pessoas, que eu, eu era pequenininha, e aí eu dizia assim, eu quero, eu gosto de pessoas, eu gosto de gente, e aí cada vez que eu fui, né, estando em várias e várias empresas, né, eu pude perceber, que além dos resultados que eu gosto de trazer para a empresa, mas eu, eu quero impactar mais nas pessoas, que estão lá. E fomentar o mercado de trabalho para as mulheres, né, isso, isso. E tinha um outro ponto agora, que eu, que, que era bem essencial, mas eu não sei se eu vou lembrar. Conta aí. As meninas, assim, a FAB, Pathy, já admirava e admiro mais vocês depois dessa conversa. Acho que o trabalho que vocês fazem é um trabalho que ele é necessário, e que ele deixa um legado, ele deixa uma marca na vida das pessoas pela qual passam por vocês, né, seja no evento, seja nas mentorias, vocês estão trabalhando com mulheres e mulheres que precisam se autoconhecer, que precisam fazer a diferença, né, então eu acho que é genial a iniciativa de vocês de criar o método, de criar o evento. Eu não tenho dúvidas que vai ser um sucesso a segunda edição aqui em Juiz, a primeira edição lá em Cruz Alta. Também não tenho dúvidas que vão ser muitas e muitas mulheres que vão procurar vocês para poder participar do método 3A, porque é algo que vai impactar e que vai deixar um legado muito bacana na sociedade de Juiz, da região e na história, na jornada de vocês de vida. Acho que é um propósito e esse propósito está sendo bem construído. Na minha visão, está sendo muito bem construído. Parabéns a vocês. Obrigada. Primeiro por terem aceito o convite, por estarem aqui, e eu tenho certeza absoluta que com essa conversa a gente conseguiu inspirar ou tocar muitas e muitas mulheres que estão nos assistindo aí em casa, e isso vai ser bacana, e só por isso já vai ter valido a pena essa nossa conversa aqui. Com certeza. Obrigado de coração. A gente que agradece, né, de coração o convite. Quanto mais a gente falar, mais pessoas ouvirem sobre esse assunto e impactar, é o nosso propósito. E cada vez mais a gente vai estar ampliando essa rede e essa comunicação com as pessoas que a gente precisa passar esses pontos, esses temas que são essenciais. Então, obrigada mesmo pelo convite. Muito obrigada. Foi um prazer ter aqui. Foi até uma ouvinte, né, que indicou, né, então, tem que ter conhecido, então, tá aí. Prazer em ter conhecido pessoalmente. E um obrigado, né, ouvinte. Obrigada a todos. Tenho certeza que a audiência vai ser incrível, e agradecer a vocês mais uma vez, e você que é uma mulher de impacto que quer estar junto, quer ser apoiadora desse evento, entre em contato com as meninas, com a Fábio, com a Patrícia, e você que quer participar do evento, fique atento às redes sociais, mulher de impacto, que você vai conseguir ali adquirir seu ingresso, e só corre porque vai acabar logo. Agora eu tenho certeza disso. Tá bom? Obrigado, meninas, mais uma vez. Obrigado a todos vocês também pela audiência. Finalizando e agradecendo o SENAC, CRIG, Ironotologia, Sabor da Serra, Sulmob, WIDA Energia Solar, CTK, Grupo Alquimia e Marcio Óptica, que são os apoiadores aqui do nosso podcast. Obrigado a todos vocês pela audiência. Nos vemos na próxima terça-feira com mais um assunto aqui no nosso podcast, nosso Pabue. Abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau. Atenção no pós-obra. SENAC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. WIDA Energia Solar, adquira seu sistema a preço justo. CTK e Juí, o maior clube de tiro da região, agora com a Arena Arsoft. Krieger Odontologia, servir é a nossa maior satisfação. Márcio Óptica e Joalheria, aqui você encontra qualidade e confiança. Uma produção em Juiz Shop TV.